Olá galera, deixe seu like! E se você pode chegar meio estranho com o meu gato, que eu ganhei galera! Eu tô muito animado porque eu ganhei o gato galera! O meu gato, é o meu gato! Deixa eu cair em uma jogada com ele, nunca ativo o gato galera! Quase, não, hoje eu ativo, rapidinho! Eu ganhei o ouro, três, eu já ganhei as coisas, então eu aparentei no ouro, três! Que doido! Que doido! Então, só no ouro, eu gosto de pegar umas coisas, se eu chegar no mestre, eu ganho muita coisa! Te taco essa camisa, te taco, te taco a camisa, te taco! E esse é o 1 a partir da ranqueada galera! Deixa eu comentar qual é o seu vídeo preferido, além de mim né? Porque eu sei que vocês gostam, desse vídeo aqui! Deixa eu ver o seu ninja, nin 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 ninja, nin nin! Olha esse cara aqui! Olha esse cara aqui! Eu sou uma bonheteira! Qual é a verdade? Eu sou uma bonheteira, porque ele é meu ó! Olha o imbecil, e olha o gostoso! Olha o imbecil! Eu não falei nada! Viu galera? Como você mata? Já começa matando, cara! Já tem que começar matando, entendeu? Tem que começar matando, meu brother! Tem que começar matando! Que saco! Que saco, saco, saco! Nossa é matando! Tá e... Acacu, dai! Eita! Achei um cara, esse aqui ele fugiu. Achei, mas fugiu. Caraca mano, caixa que ele é exporta. Isso mesmo que eu tô vendo, cara. Caixa que ele é exporta. Eita! Morreu! Eita! Achei que não tá saindo. Morreu! Queima do seu vencedor. Vou brincar, tá? Porque eu já não posso morrer. Pelo menos já matei dois. Eita! Trocando aqui, né? Tá, trocando. Galera, vou tirar aqui, né? Rápido. Vou tirar aqui minha cara aqui, galera. Tira aqui minha cara. Pronto. Pronto. Eita! Vou tirar. Vou pegar o facão. Esparra. Eba! Eu tô com um negócio. Eu tô com um negócio, eu não sei se ele é bom. Não gosto da bruxa, da bruxa. Eu tô com um negócio. Eu tô com um negócio. Eu tô com um negócio. Eu tô com um negócio aqui mesmo. Se eu morrer... Olha o tamanho disso, né? Se eu morrer é muito ruim. Muito ruim isso. Eu vou pegar o outro. Olha aqui, ó. Essa e essa. É a minha preferida. É o facão, né? Então... E a pistola. Deixa eu... Eu tá indo aqui, né? Te mato e te taco. Te mato e te taco. Te mato e te taco. Isso é... Colete na terra. Não parece que eu tô de coletes. Parece que eu tô com nada, né? Eu tô primeiro. Capacete não cabelo na cabeça. Segundo. Eu não sei o que falar mais. Caralho! Não nem vi o cara! Não deu tempo! Caralho! Caralho! Agora vai subir. Agora vai subir. Será que não importa. Mas se eu estivesse matando o cara, eu ia ficar mais feliz ainda. Aí... O cara me matou, mas é nada... Aí... Eu matou, mas eu não posso falar nada, né? Ainda tá com o bico fechado. Ah, essa é uma chão, minha chão, minha chão, minha chão, minha chão, minha chão, eu venho aqui, é um vídeo, ficou corando aqui ó, E aí galera, eu não tô buscando agora, é o universo que tá doido, vou brincar, não sei, não sei. E aí galera, esse foi o vídeo, deixa o seu like, se inscreva, por favor, para fortalecer o meu canal, tchau. E aí